No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o top 3 melhores addons de Ben 10 para Minecraft E eu vou estar testando o Omnitrix e fazendo algumas batalhas Então assiste o vídeo até o final pra vocês verem o quão incríveis são essas addons Então bora lá rapaziada, pra começar o vídeo da melhor forma Vamos mostrar pra vocês a terceira melhor addon de Ben 10 na minha opinião E cadê você Rinos? Ah, você nem me viu nessa? Não, não vi mano, mas assim Rinos, a terceira addon, a terceira melhor addon na minha opinião de Ben 10 É a Ben 10 Omniverse, se eu não me engano, acho que essa é a V3 ou a V20 do Sr. Kaique E cara, essa é uma addon bem legal, é uma addon que não tá completa, mas na minha opinião é a addon mais bonita de Ben 10 E eu quero falar aqui pra você Rinos, que ela é uma addon que dá pra jogar no survival Até porque todos os Omnitrix tem craft, meu mano Pera aí Crazy, pera aí O que você tá fazendo? Ah, você não vai me dar uma flor para uma flor Muito obrigado meu rei, tamo junto meu lindo Mas então, aqui Rinos, essa addon ela é bem bonita, ela é bem completa, dá pra jogar no survival Só que ela fica em terceiro lugar, porque ela tá bem no começo, não tem muitas coisas Só tem 3 Omnitrix, não tem mob, não tem vilão e etc E na minha opinião, se o Kaique adicionar o Vilgax, o Kevin, os robôs ou vários vilões assim de Ben 10 A Gregor, Tetrax, eu acho que fica muito massa E por isso que fica em terceiro lugar Mas vamos mostrar a parte mais importante, que no caso é os Omnitrix e a batalha dessa addon O que você acha? Ah mano, você quer que eu tire aqui já? Pode ir, pode ir Uh, você pegou o Estabilizador de Formas, que no caso é o Super Omnitrix do Obito de Omniverse Bom, vamos ver eu Eu peguei o mesmo, eu peguei o mesmo Sério? Aham, vamos fazer 3 batalhas, Rinos, quem vencer duas é o vencedor? Bora, olha aí pra trás Demorou E essa addon aqui, mano, é muito da hora, porque você vai clicando e você vai trocando, cara Eu vou de Ratch, mano, eu com certeza vou de Ratch Uh, já que você vai de Supremo, eu vou de Ratch Supremo Caraca, que da hora Vamos aí, vamos aí? Vai Vai, 1, 2, 3, valendo Cara, eu acho que o Ratch ganha do Grava Ataque, mano Não faz sentido Uma de pedra Você tá tomando muito dano? Muito mesmo? Muito Porque você dá muito dano, mano Caraca, toma Uh, boa E galera, como eu falei, é uma addon bem bonita, porque olha só a movimentação, a dano normal Aí se eu aperto pra correr, ele corre assim de uma forma diferente O pulo dele também é um pulo bem massa E os ataques também é como se fosse soco, golpes, mano Mano, essa addon é a mais bonita, tá ligado? Não tem como, é a addon mais bonita de bem 10 Mas é, Rinos, vamos pra mais uma batalha? Bora, velho Tirei primeiro, vai Demorou Se eu ganhar, eu sou vencedor Bio-Ominitrix, cara E você? Ah, o definitivo Pô, da hora Mano, o Bio-Ominitrix tem vários aliens Que nem tem esse daqui, que é o Gosmer, o Nomossauro Tem o Nomossauro com 4 braços Tem o Clone com Feedback Tem o Gigante com Glutão Tem o XLR8 Qual é esse daqui? Esse daqui é o... Cara, eu não sei qual é esse, pra ser bem sincera Mas eu acho que é o Ultra-T com alguma coisa Cara, eu vou com o Clone com Feedback, mano O NRG? É, velho Da hora, vamos aí então? Vai Ó, valendo, valendo Beleza? Eu acho que essa aqui eu perco Nossa, eu acho que eu perco, hein Você dá bastante... Uuuuh É É impossível ganhar de uma fusão Não, é impossível ganhar a do Bio-Ominitrix É simplesmente o Omitrix mais forte do universo de bem 10 Mas, cara, da hora, Rinos O que você achou aqui dessa Adam? Você acha que ela merece realmente ficar no top 3? Ah, mano, pra mim ela realmente merece o top 3 Porque aí ainda tá faltando bastante coisa Aí vai que o dia pode se tornar até o top 1, né? É verdade, ela pode se tornar o top 1 Porque ela é bom É uma Adam muito, muito, muito boa E lembrando, galera O download de todas as Adams vai estar aqui no comentário fixado Junto com o canal do Rinos Ô, Rinos, quantos inscritos você tá, mano? Tô com 2.800 Ó, se o Rinos bater 3.000 inscritos Quando o Rinos bater 3.000 inscritos A gente faz um top 5 melhores Adams Pode ser, Rinos? Pode ser, velho Ó, então todo mundo tem que se inscrever no canal do Rinos Pra ele bater 3.000 inscritos Pra gente fazer um top 5 melhores Adams de bem 10 Mas, sem mais enrolações Vamos pro top 2 Finalmente chegamos no nosso top 2, Rinos E, cara, você conhece esse mundo aqui? Conheço a minha casinha ali em cima Mano, quase todos os dias as pessoas perguntam Quase quando você vai soltar o Adam da série? Bom, estamos aqui no nosso mapa E na nossa Adam da série, né? Só que, assim, galera A versão que eu tenho, que eu uso na série Ela é um pouquinho diferente Porque eu mesmo tô modificando aos poucos Sou eu que tô colocando o Shaquitrix Bloodtrix Carnitrix E fazendo bastante modificações Então não tem como eu soltar Por algo que ainda não tá pronto Então, tipo, eu atualizo Algumas coisas E vou testando na série Aí, quando ficar pronto Eu vou soltar Mas, assim, Rinos A versão que a gente usa A gente usa outra Adam Do Sr. Kaique Adam que tava no top 3 Só que essa daqui É a bem 10 Omniverse 19 Ela é uma anterior no top 3 E mesmo sendo anterior Eu considero ela melhor, sabia? Caraca, véi Esse que é o da hora, né? Porque tem vários Omnitrix aqui, né? Então, eu considero ela menor, rapaziada Vou até entrar aqui no criativo Porque essa Adam tem muitos Omnitrix Tipo, muitos Omnitrix mesmo Olha aqui Pelo que eu já contei A Adam tem 28 Tirando os que eu acrescentei Tanto, tipo, Omnitrix do clássico Até, literalmente, do Ben 10 Reboot final Que, no caso, é o Omnitrix tunado E, além também, ô Rinos De ter vários Omnitrix Tem aqui o modo do Kevin 11 Do Kevin 11 normal Kevin 11 supremo Tem o modo do Vilgax Tem também o modo do Mutante Rex Vários modos Tem essa loja de Omnitrix Onde você compra as roupas Tudo isso é da Adam E, ô Rinos Você tem uma crafting table aí? Ah, peraí Você não vai quebrar a casa Você não vai, né? Ei, meu Deus Não fez isso quebrar, não Fez isso quebrar, não Melhor de tudo, Rinos É que, como você sabe Melhor do que eu, né? Todos os itens aqui Dessa Adam é craftado É por isso, Rinos Que eu considero essa Adam aqui O top 2, tá ligado? Ah, mano Top 2 É, é Olha aqui no meu braço, ó É, então Super Omnitrix Mano, tem muitos Omnitrix da hora E todos tem craft Mas melhor que isso Vamos mostrar um pouquinho o PVP Vamos fazer quem ganhar duas luta vence? Ah, pode ser, véi Ó, porque aqui na frente tem um ejetor Esse ejetor tem vários e vários Omnitrix E eu vou fazer a minha sorte Mano, eu peguei o Omnitrix do Alien X Eu peguei o Omnitrix do Alien X Eu já Mano, é impossível perder essa daqui Porque é simplesmente o Omnitrix mais forte da Adam Que o Omnitrix do Alien X Onde todos os aliens Tem, tipo, fusões com o Alien X, cara Qual você pegou? Pegou o Shaquetrix Eu não quero lutar Não, eu vou te dar uma dica O diamante é o mais forte do Shaquetrix Ou chama, mano Cadê, cadê? Aí, diamante? Beleza, então Então pra eu te derrotar Eu tenho que derrotar o Shaquetrix, né? Dá um hit em mim, dá um hit em mim Aí, agora esse bicho vai vir me atacar Será que é forte? Mano, eu não tomo quase nada de dano, véi Ih, Rinos 1x0, foi do Estafa Não, vai, coloca de novo o diamante do Shaquetrix Vai, eu tô aqui com massa cinzenta Será que o massa cinzenta que tá segurando Não, eu vou tacar um diferente Ah, fantasmático? Será que ele é forte? Mano, nem me dá dano Nem me dá Dá meio coração de dano Ah, mas, ó Mas já foi derrotado É, eu peguei o Omnitrix mais forte da Adon Na primeira rodada Bom, 1x0 pra mim Posso roletar mais uma vez, Rinos? Pode jogar Pode pegar aí, mano A roleta Já pensou, vou e pego o Bill Omnitrix? Uh, definitivo Foi quase, hein, Rinos Ah, mano Vai lá, vai lá Mano, você pode ter sorte Vai saber se você pega o Bill Omnitrix Rouba não, hein Rouba não, hein Qual você pegou? Ah, o Bill Caraca, mano Tá, vai ser difícil Mano, já que vai ser difícil Eu vou de Anormossauro, mano E ó o Anormossauro aqui, mano Todos os mobs, galera É bem bonitinho, mano A maioria dos aliens Olha o Atômico X, cara Tipo, é muito lindo Eu não vou de Anormossauro, não Porque eu vou contra o Alien, mano Eu acho que eu vou contra o Alien Que dá pra eu ganhar Aquele famoso, né É, óbvio que você vai de Atômico X Vou de quatro braços, mano Pode ir então, Rinos? Pode ir 1, 2, 3 Valendo Cara, eu acho que eu vou tomar um hit Mano, você vai quebrar o rejetor, meu Deus do céu Eu acho que eu vou tomar um hit Falei você Mano, você é muito rápido Nossa, você é muito rápido E forte Eu tô tomando bastante Você também é É, ou não Querendo ou não, você é forte Beleza Mano, eu vou tentar combar muito, velho Se eu ganhar no combo, mano Se o quatro braços ganhado Eu tô com o X, Rinos É porque eu tô com o PVP muito em dia, mano Porque você é mais rápido e mais forte, tá ligado? Aham Eu tenho... Quanto divido você tem? Eu tô com duas hotbars só Boa Tô te combando 6 6? Você tá com 6? Sim É, não vai dar não Vai dar não Mais um hit? É, não vai dar 1x1 Vamos pra rodada decisiva então, Rinos Ah, bora, velho Cara, rodada decisiva Eu vou vencer, mano Eu quero vencer, cara Pode ir Você roleta primeiro, Rinos Até porque você venceu Peraí, pô Deixa eu ver rapidinho aqui Os homens do que você tem Pô, deixa eu ver também Tem dois O Super e o Carnetrix Caraca Carnetrix Macacaranha Supremo, mané E aí, vamos aí Ah, você foi com o Vilgax? Vilgax Do Carnetrix Vem aqui, então Eu acho que Talvez eu ganho Tá valendo Nossa, eu acho que eu ganho Eu acho que eu ganho Nossa, quanto de vida eu tiro? Mano, você tira dois corações, mano Você tira um Eu tiro um? Então demorou Mais ou menos, tipo Ultrasupremo Meu Deus E aí, e agora? Aumentou pra três Aumentou pra três? Você tem muita hotbar de vida? Duas hotbar agora Ah, o PVP é até que equilibrado Se eu não virasse Ultrasupremo, tá ligado? É, eu vou perder Mas então, galera Esse daqui é o top 2 Eu vou tá deixando o link aqui da V19 Sem ser essa versão que eu tô modificando Porque quando eu terminar de modificar 100% dessa versão Aí eu solto o download pra vocês Então você tem que ficar atento aqui no canal Mas vamos pra tão esperado o top 1 Finalmente chegamos na nossa primeira posição do vídeo de hoje E bom, Rinos Eu tô com uma addon que todo mundo me pede também Você acredita? Sério? Sim, sim Só que tem um mini problema, meu mano, Rinos Qual que é o problema? Essa addon ainda nem lançou E ela é exclusiva Tipo, praticamente eu acho que eu sou o único youtuber Que tá gravando essa addon Completa do completa Porque ela ainda não tá completa Então ela tem alguns bugs Tem alguns hominitricks não funcionando E etc Por isso que não tem ela pra download Porém, de tanto vocês me pedirem Eu consegui fazer um acordo com o criador, Rinos Qual que foi o acordo? É assim O Julinho, ele tem junto com o amigo dele O Andy São os dois criadores dessa addon E eles falaram que se o Julinho bater 8 mil inscritos E o Andy 2 mil inscritos Eles vão liberar a versão que eu tô usando, mano Caraca, sério mesmo, velho? Sério mesmo, sério mesmo Então galera, assiste esse vídeo até o final Pra vocês aprenderem o passo a passo dessa addon Tá vendo? Não vou abandonar aqui, pelo amor de Deus, né? E se inscreve no canal deles Que vão estar aqui no comentário fixado E mano, assim que bater a meta A gente vai ter o download dessa addon E ó, eu quero falar pra vocês que tem alguns DNA aqui Antes que... Eu não sei pra que serve esse DNA Mas eu sei que pra você ter o Omnitrix Se eu não me engano Você tem que ser humano Pra conseguir usar o Omnitrix E também tem aqui a do Kevin Com a do Kevin 11 Eu consigo meio que absorver poder Até mesmo absorver o poder do Omnitrix Ó, fica aqui parado Deixa eu ver se eu consigo absorver o poder do Omnitrix Que talvez eu até consiga me transformar Tipo, naquela versão do Kevin 11 E etc Eu acho que eu tenho que me transformar em algum alien Se transforma aí Eu não sei muito bem como funciona, galera Como eu falei, ainda não lançou aqui essa addon Então eu tô descobrindo ela junto com vocês Deixa eu ver É, eu não tô conseguindo absorver Mas será que eu consigo absorver, tipo, aqui? E eu absorver alguma coisa? Deixa eu ver se eu consigo absorver madeira Eu não sei se já tá funcionando isso, mano E se vocês souberem também Se vocês que manjam mais do que eu Comenta aí pra eu ficar sabendo, pô Mas vamos ver Ó, absorver madeira eu não consigo É, eu ainda não sei absorver, meu mano Será que eu tenho que ter XP? Barra XP Ó, setei XP E eu acho que eu ainda não consigo, cara Eu não sei usar Mas assim, ô, Rinos Essa daqui também é uma addon Totalmente feita pra jogar no survival Tanto que se você vir aqui, ó Na crafting table Você consegue ver vários e vários crafts Porém, pra você craftar os Omnitrix Você tem que fazer essa daqui, ó A bancada de trabalho Omnitonada Tendo essa bancada, Rinos Você consegue craftar todos os Omnitrix Dessa addon Que tem muitos Omnitrix, cara Tipo assim, ó Vou até entrar aqui no criativo Que essa addon é muito 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 Da hora Ó, tem diversos e diversos Omnitrix E o que eu gosto muito dessa addon, ô Rinos É dos mob, mano Tem muito mob de bem 10 Do clássico até o reboot Você acredita? Caraca, sério? Não, pera aí Mostra um aí Ó, eu vou mostrar aqui pra você, ó Tem aqui, ó O robô do clássico Tá vendo aqui, ó Que daorinha Eu lembro dele Aham, ó O Kevin11 Da supremacia Tem o Kevin11 Tem muitos mobs Que, tipo É realmente bem forte Então pra você jogar um survival Vai ser bem divertido, cara Deixa eu só derrotar aqui os bichos Prontinho E agora a gente pode chegar na parte Que todo mundo gosta, né Deixa eu só pegar aqui o DNA humano E o que você acha de nós testar os Omnitrix, mano? Eu apoio depois que ocorreu aqui Ah, você me perdoa, velho Eu nem sabia que ele atacava Não, ele ataca, né Ele é do mal Mas beleza, Rinos Aqui, ó Tem o nosso ejetor Com vários e vários Omnitrix aqui E quem fizer dois pontos primeiro vence Você já pegou? Não, você pode pegar Esse aqui era só pra você mostrar, velho Ah, demorou Peguei o Bloodtrix, mano Aí, ó Peguei simplesmente o Bloodtrix, cara Ah, adivinha que eu peguei O que você pegou? Eu sou o Brasil Ah, você pegou o Carioca Trix, mano Eu quero testar o Lobisbem do Bloodtrix Oh, ele é da hora Eu quero ver Lobisbem, bem Cara, da hora, da hora mesmo Eu nunca tinha visto todos os aliens aqui do Bloodtrix Ó, ah, da hora, mano Caraca, velho Deixa eu jogar aqui com diferente Ó, meu, eu quero jogar com diferente, mano Já cansei de usar sempre os mesmos aliens Então, pra lutar com você usando o Bloodtrix, cara Eu vou... Eu vou de insectoide Ó o insectoide do Bloodtrix Deixa eu ver... Caraca Nossa, mas o cara já foi de quatro braços Com um monte de bagulho Nossa Beleza, vai Um, dois, três Olha ainda Essa daqui eu acho que eu vou perder, né? Pode vir, cara Já apelou aqui com quatro braços Toma Toma O que? Eu tenho uma triste notícia pra tirar Eu não dou dano Pode bater quanto quiser Nossa Pode bater quanto quiser, Cris Era muito diferença? Você me dava meu coração Nossa, beleza Vai, um a zero pra você Pode vir aqui E olha isso O Bloodtrix tá muito bem feito, cara Que relógio da hora O que você pegou? O super? Vira o Eco Supremo Ah, foi o que eu falei, galera Tem alguns minis bugs A versão que eu tenho, tá ligado? Não dá 100% completo Então não julguem os bugs, tá? Mesmo com esses bugs Eu já considero essa área um top 1 Mas beleza Vamos aqui Vim mais um aqui E peguei Peguei o definitivo, mano Cara, eu vou pegar um alien que eu nunca usei Um que você nunca usou? Uh! Pode crer Estrela Polar Caraca, eu nem sabia que ele tinha Supremo, mano Já que você já vai de Supremo Eu vou... Mano, eu vou apelar um pouco, velho Eu vou apelar um pouco Eu vou de... Eu vou de Enormossauro Caraca, eu não peguei o definitivo normal, não, mano Cresci ainda Que isso? Eu peguei um definitivo, acho que... Nossa, tô bem negativo, cara Caraca, velho Vamos aí, então? Espera aí, afasta um pouco aí, né? Eu quero testar meus poderes em você Ah, pode ir, então vai Um, dois, três Ah, lindo Toma, toma, toma Magnetismo Ah, você me prende Prende aí Prende aí, babu Vou ficar de espinho E aí, Cresci, bora passear? Não, mano Me solta aí Beleza, toma Eu dou muito dano Nossa, você dá muito dano Mas eu tenho muita E você é muito mais rápido que eu É sério? Será que eu não consigo te vencer, mano? Quanto de vida você tem? Mano, você bate o Regenero, velho Pra ser bem sincero Você também bate o Regenero É sério? Pera aí, eu vou voltar pra versão normal do Estrela Polar Não, é, então eu vou voltar pra versão normal do Enormossauro Vamos aí, então? Bora Vai, toma Tá, agora eu tomo dano É, eu tomo uma Regenero mesmo assim É sério? É, o Estrela Polar é bem, bem bizarro de forte Eu não sei se você sabia disso, Rinas Vamos lá Eu lembro que ele é forte, mas não tanto Não, ele é muito, muito surreal de forte, cara Caraca, eu acho que eu vou ser derrotado, mano Tá bom, Cresci, afasta um pouquinho Não, pode usar o Supremo Você regenera mesmo? Pode ser o Supremo Tá bom, vai Vai Esse aqui eu acho que o Estrela Polar é realmente Supremo ainda É, eu acho que ninguém ganha É, não, talvez, talvez, talvez Quanto de vida você tem? Mano, você tira um coração de vida, tá ligado? Eu tenho muitas Ah, então Tá injusto isso aqui É, vamos lá É que com espada o PVP fica melhor Vamos jogar com espada? Com espada o PVP fica na hora Vai, vai, vai Ó, com espada Vou pegar aqui a espada pra todo mundo Pronto, com espada o PVP roda Vamos Ó o Vernon mostrando a espada, mano Meu Deus, mano Que cena é, cara Ô, você já tá batendo? Tá, com espada Com espada o PVP O PVP pumpa, você viu? É, percebi isso Beleza, vamos pro último round, então? Bora Vamos lá, então Que eu já vou vir aqui E vou roletar o meu Omnitrix Peguei o Carnitrix, cara Da hora Eu peguei o Shaqtrix Vai, invoca o Alien primeiro Na real, não sei se o Shaqtrix Tá funcionando nessa versão Me bate aqui pra ver se o bicho vai bater Vai Ele bate, ele bate Tá funcionando Nossa, e eu virei Nossa, eu já tô tomando muito dano Nossa E você? Vamos Caraca, eu vou perder, velho Eu vou perder, velho Eu vou perder, velho Eu vou, mano Que bicho roubado E eu virei um dos piores Alien ainda Vamos ver Você que tide, velho Nossa Beleza, virei o besta Vamos lá, besta Ele parou de atacar você É, voltou Não tem como Não tem como O diamante do Shaqtrix, ô Rinos Ele é muito roubado Acho que eu só venceria Se eu pegasse um Quatro Braços Um, sei lá Um Alien X, traga Mas assim Com esses Aliens que eu peguei Eu não tive muita sorte não, mano Caraca Vai morrendo Você venceu Olha isso Essa Ada da hora Você acha que ela é merecedora De ficar no Top 1, mano? Ou você colocaria outra? Cara, eu acho que essa aqui Merecidamente pode ser colocada no Top 1 É, pode Tanto a primeira quanto a segunda Ambas as duas Podem ser o Top 1 Mas bom, galera Eu quero saber a opinião de vocês Qual é o Top 3 melhores Addams Do Ben 10 aí Do Minecraft? Comenta aí E também Todos os Addams estão aqui No comentário fixado Lembrando que essa Addams Só vai sair Quando o canal do Julinho E do Andy Um bater 8 mil E o outro bater 2 mil inscritos Então, até o próximo vídeo